Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nossa aulinha de hoje é a aulinha da semana. Eu trago pra vocês esse tapetinho de pia para compor o nosso jogo de banheiro rústico, o qual já tem aí no canal, pessoal, disponível o porta-papel higiênico que eu fiz. E o pessoal pediu pra mim trazer as demais peças. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer juntinho o tapetinho da pia. O meu tapetinho ficou medindo 53 cm de comprimento e 41 cm de largura. Pode dar uma pequena diferença dependendo do fio que você vai utilizar e a tensão do seu ponto também. Eu reservei para o meu jogo completo, que vai ter aí as demais peças, o barroco natural da Círculo Fio 6. Esse novelinho contém 700 gramas, equivalente a 791 metros. E essa cor aqui é a 0020. Você pode fazer também no fio 8, se você preferir, e pode também, pessoal, estar utilizando a cor de sua preferência. Eu separei, então, dois novelinhos de 700 gramas, dando um total de 1,4 kg para o jogo completo, tá? As cinco peças. E vai estar tudo explicadinho aí na descrição do vídeo pra vocês. Eu separei também a agulha de crochê da Círculo, de 3,5 mm. E vamos precisar também de uma tesourinha para os nossos arremates. E se você preferir, uma cola pano da Círculo para os arremates finais, que é muito bom para os nossos acabamentos também. Bom, lembrando sempre vocês aqui que todos esses materiais, vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José. É parceiro aqui do canal, um site de total confiança. O link está passando aqui no rodapé do seu vídeo e consta também na descrição do vídeo. É só você clicar e vai direto para o site fazer suas compras. Bom, gente, vamos lá. Então, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho com um cordão de 80 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, sete, setenta e oito, setenta e nove. 80 correntinhas trabalhadas. E eu já vou trazer a primeira dica pra você que quer o seu tapetinho mais largo aí. Pra você deixar ele mais largo, você vai acrescentar 18 correntinhas aqui agora, tá? Pra deixar mais largo, 18 correntinhas a mais. Mais largo ainda, mais 18 correntinhas. É sempre de 18 em 18 pra você ficar com um bloquinho desse aqui a mais aqui na parte da largura do seu tapetinho. Por exemplo, o meu ficou com um, dois, três, quatro desenhos. Se você acrescentar 18 correntinhas a partir de agora, o seu vai ficar com cinco desenhos. Mais 18 correntinhas com seis desenhos. E assim por diante. E você pode fazer mais largo, você pode também fazer um tapete pra sala, se você preferir. Porque no comprimento, é só ir acrescentando os desenhos no comprimento também. Tá joia? Bom, gente, feito isso, então, se você acrescentou ou não, o procedimento agora é o mesmo. Vamos laçar o fio e vamos deixar sete correntinhas aqui, ó, sem trabalhar. Você não conta essa laçadinha da agulha, conta as que já foram trabalhadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou lá na oitava, lacei o fio, pego só nessa alcinha de cima e faço um pontinho alto. Então, as sete correntinhas que eu deixei aqui pra trás, duas faz a vez do intervalo aqui na parte de baixo. Três faz a vez do pontinho alto e duas de intervalo na parte de cima. Total de sete, certo? Faço duas correntes, laço o fio, pulo duas correntinhas de base e na próxima, pegando só nessa alcinha de cima, um pontinho alto. Certo? É os nossos quadradinhos vazios aqui no início e assim nós vamos seguir repetindo até o final desse cordão. Sempre com duas correntinhas, sempre pulando duas argolinhas de base e na próxima, um pontinho alto. Já estou com três quadradinhos aqui vazio. Duas correntes, pulo duas correntinhas de base e um pontinho alto na próxima. Vou adiantar aqui até o final do meu cordão de correntinhas e já volto com vocês mostrando a quantidade de bloquinhos aqui que eu fiquei. Bom, gente, concluí aqui então até o final do meu cordão de correntinhas, olha, até a última correntinha trabalhada, mesma repetição. E eu fiquei no total de vinte e cinco bloquinhos. Caso você acrescentou aí de dezoito em dezoito, como eu expliquei, você vai ficar com mais bloquinhos aqui no início, tá bom? Porém, seu tapete vai ficar maior. Agora, nossa próxima carreira, eu sempre vou subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma dica, se você tem um ponto muito soltinho aqui, eu sugiro que você suba quatro correntes. Duas você usa de ponto alto e duas você usa de intervalo. Eu subo três porque meu ponto é bem apertadinho, mas se o seu ponto for mais soltinho, todos esses bloquinhos aqui na lateral, olha, vai ficar bem larguinho depois, se você subir cinco, se o seu ponto for mais soltinho. Então, pode criar babados na hora que você vir executando essa parte aqui. Então, se o seu ponto é mais soltinho, já fica a dica aí pra você não ter dor de cabeça aí no futuro. Quando terminar o seu tapete todinho, você vir fazendo esse acabamento, não vai ficar bacana. Então, fique atento aí se o seu ponto for mais soltinho, faça apenas quatro correntes, tá? Feito isso, viro o trabalho, laço o fio, venho aqui sobre esse pontinho, olha, faço um ponto alto. Então, todo início de carreira, a gente vai ficar com um bloquinho vazio. Todo início e todo final de carreira. Feito isso, agora eu vou construir aqui um total de dezesseis pontos altos, que vai fazer o nosso primeiro desenho, que é este aqui, gente, ó. Então, são dezesseis pontos altos aqui pra iniciar o nosso desenho. Cada desenho, dezesseis pontos. Então, esse aqui eu já conto como o primeiro, no intervalo eu sempre vou preencher com dois pontos. E sempre vou manter ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já tenho um total de quatro pontos trabalhados. Aqui no intervalo eu sempre vou preencher com dois. E ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já tenho um total de sete pontos altos. Próximo intervalo, dois, já tenho nove. Ponto alto sobre ponto alto, já é o décimo. Dois no próximo intervalo, já tenho doze. Ponto alto sobre ponto alto, já tenho treze. No intervalo, dois. Então, já tenho quatorze. E quinze. E aqui, ponto alto sobre ponto alto, dezesseis pontos altos. Já é o início do meu primeiro desenho. Dezesseis pontos. Entre um bloquinho e outro, eu faço duas correntes de intervalo. Pulo o espacinho, venho sobre o ponto e inicio novamente. Um grupinho com dezesseis pontos altos, seguindo o mesmo passo a passo que fizemos ali. No intervalo, sempre dois. E ponto alto sobre ponto alto. Até completar dezesseis pontos novamente. Bom, pessoal, aqui já estou chegando no finalzinho. Quase concluindo aqui o meu último bloquinho com dezesseis pontos altos. Aqui estou com quinze. E aqui, o décimo sexto ponto sobre ponto. E aqui no finalzinho, eu fico com um bloquinho vazio. Então, eu faço duas correntes no final. E um ponto alto sobre a terceira correntinha. Sempre contando, ó, daqui pra cá. Uma, duas, três. Na terceira, um pontinho alto. Ficando bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. Assim como aqui no nosso início, tá? E eu formei aqui um total de quatro desenhos. Olha, um, dois, três, quatro. Se você acrescentou correntinhas, você vai ter mais. A cada dezoito correntinhas a mais, um bloquinho deste aqui a mais, tá? Bom, iniciando a próxima carreira, eu vou subir cinco correntes. E lembrando que se você subir quatro, você vai pular duas e fazer na terceira da mesma forma. Porém, você vai ficar só com duas aqui, fazendo a vez no ponto alto. Vai ficar mais fechadinho aí o seu ponto, tá bom? Uma, duas, três, quatro. E cinco. Pra você que está subindo quatro, suba quatro. Vira o trabalho, ponto alto sobre ponto alto. Sempre vamos iniciar o trabalho com bloquinho vazio e vamos finalizar com bloquinho vazio também. Agora, eu vou dividir esse bloquinho de dezesseis pontos em dois bloquinhos de sete pontos. Esse eu já conto como o primeiro, venho no próximo, o segundo, o terceiro, o quarto, um sobre cada ponto, tá? Aqui, o quinto, o sexto e o sétimo. Certo? Sete pontos altos, faço duas correntes de intervalo, pulo dois pontos de base e me sobraram sete pontos. Passo um sobre cada ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Certo? Dois bloquinhos de sete pontos altos. Entre um bloquinho e outro, sempre vai haver essas duas correntes de espaço. Venho para o próximo bloquinho e faço a divisão. Sete pontos altos, novamente, um sobre cada ponto de base. Finalizando aqui, meu sétimo ponto alto, faço duas correntes, pulo dois pontos de base e faço os outros sete pontos que me restaram aqui. Aqui, já tenho três, quatro, cinco, seis, e sete. Certo? Olha, já fiz a divisão em dois bloquinhos. Sempre entre um bloquinho e outro, duas correntes, passamos para o próximo e vamos repetir o mesmo procedimento em todos os bloquinhos. Bom, gente, finalizando aqui mais uma carreira, aqui já estou com seis pontos altos no meu bloquinho e aqui o sétimo. E pra finalizar, sempre assim, tá, gente? Duas correntes, laço o fio, vem na terceira. Uma, duas, na terceira correntinha, um ponto alto, não importa se você subiu quatro correntinhas no início de cada carreira, tá? Sempre na terceira, um pontinho alto. Finalizamos aqui, então, mais uma carreirinha. Próxima carreira, sempre subindo cinco pontos, cinco correntes, aliás, perdão, ou quatro. Aqui já tenho três, quatro, e cinco. Viro o trabalho, sempre vou manter aqui ponto alto sobre ponto alto. E nesta carreira agora, então, nós vamos ficar com dois bloquinhos de cinco pontos altos. Dividir aqui nosso bloquinho, tá? Em cada desenho, vamos fazer o mesmo procedimento. Este já conto como o primeiro. Venho no próximo, o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto. Eu deixo dois aqui sem trabalhar, que na carreira anterior era sete, agora ficamos com cinco pontos altos. Faço três correntes. Venho aqui no intervalo da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Três correntes. Venho no próximo bloquinho, que é onde era sete, agora será cinco. Eu pulo os dois primeiro e termino o restante. Aqui já tenho dois, três, quatro, e cinco. Certo? E assim nós vamos repetir em todos os nossos bloquinhos, olha. Desta forma. Duas correntes de intervalo entre um bloquinho e outro. Venho aqui no próximo e faço o mesmo procedimento. Ponto sobre ponto. Gente, esse barulho é porque meu marido tá sentando o piso ali no outro quarto, tá? Já tenho quatro. Aqui o quinto ponto. Deixo sempre dois aqui sem trabalhar. Três correntes. Venho no espaço, prendo com ponto baixo. Três correntes. Venho no próximo bloquinho, pulo dois. E faço os cinco pontos restantes aqui. Aqui já estou com quatro. E aqui o quinto. Certo? Duas correntes. E sigo o mesmo procedimento nos demais bloquinhos. Bom, gente, finalizando aqui mais uma carreira. Cinco pontos altos. Pra finalizar, duas correntes. E um pontinho alto na terceira corrente sempre. Um, dois, pulo duas correntes. Vem na terceira, um pontinho alto. Então, estamos assim. Certo? Próxima carreira, sempre. Estou sempre alertando também. Uma, duas, três, quatro e cinco. Se você está subindo quatro, suba quatro. Um pontinho alto sobre ponto alto. E nessa carreira agora, em cada ladinho aqui dos nossos bloquinhos, teremos três pontos altos. Já conto este como o primeiro, aqui o segundo, e aqui o terceiro. Deixo dois também da carreira anterior sem trabalhar. Três correntes. Vem na alça de três correntes da carreira anterior, prendo com ponto baixo. Três correntes. Vem na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Três correntes. E termino aqui o restante. Pulo dois e faço os três pontos altos restantes. Um, dois e três. Sempre duas correntes de intervalo entre um bloquinho e outro. E agora, eu passo para o próximo bloquinho e repito o mesmo procedimento, tá, gente? O que acabamos de fazer aqui, ó. Ficamos com três alcinhas agora e três pontos altos de cada lado do bloquinho. Nós vamos repetir nos demais. Bom, aqui eu estou finalizando mais uma carreirinha, meu último ponto, certo? Dos meus bloquinhos. Duas correntes e um ponto alto na terceira corrente. Certo? Estamos desta forma aqui. Próxima carreira, subo cinco correntes. Três, quatro e cinco. Viro o trabalho, um pontinho alto já no primeiro ponto. Assim, já forma aqui o nosso quadradinho vazio. Tá vendo, gente? Ó, o meu ponto, ele é bem apertadinho, então, vai ficando um quadradinho perfeito aqui. Aí, como eu citei, se o seu ponto é mais soltinho, faço apenas quatro, pra não ficar aqueles quadrados bem... É, desengonçado mesmo aqui, e depois prejudicar o acabamento do seu tapete aí. Nesta carreira, agora, nós vamos começar a preencher aqui nossos bloquinhos novamente. Então, eu faço ponto sobre ponto. Aqui já tenho três. E nesse intervalinho aqui, agora, de três correntes, eu trabalho dois pontos altos. Então, eu fiquei num total de cinco pontos. Voltando a ficar igual essa carreira aqui, ó, com cinco pontos altos. Três correntes. Venho na próxima alça de três correntes à frente e prendo com ponto baixo. Trecho, três correntes, venho na próxima alça e preencho com dois pontos altos. Um e dois. Me sobraram os três pontos, eu faço ponto sobre ponto. Totalizando aqui, cinco pontos altos também. Assim como nós iniciamos com cinco pontos altos. Duas correntes, entre um bloquinho e outro, venho para o próximo e faço o mesmo procedimento. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espaço de três correntes, eu faço dois. Então, já fico com cinco. Três correntes. Venho na próxima alcinha de três correntes, prendo com ponto baixo. Três correntes. Vem na próxima alça, faço dois pontos. E ponto alto sobre ponto alto. Totalizando cinco pontos também, assim como eu fiz aqui, certo? Duas correntes de intervalo, entre um bloquinho e outro, passo para os próximos e faço o mesmo procedimento. Bom, gente, finalizando aqui mais uma carreira. Fiz meu último bloquinho de cinco pontos, duas correntes, pulo duas correntinhas de base, na terceira, um pontinho alto. Certo? Agora, a nossa próxima carreira, cinco correntes. Viro o trabalho. Ponto alto sobre ponto alto, sempre aqui no início. Agora, eu vou fazer aqui dois bloquinhos de sete pontos altos. Gente, ficando igual, ó, a nossa terceira carreira. Então, este aqui eu já conto como o primeiro, vou preenchendo os demais, olha, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E no espaço aqui de três correntes, ó, no cordão de três correntes, eu faço dois. Então, seis e sete, certo? Agora, entre um bloquinho e outro aqui, eu faço apenas duas correntes, não três como fizemos aqui, tá? Vamos fazer duas assim como fizemos aqui no intervalo dos bloquinhos. Duas correntes, venho aqui no espaço de correntinha da carreira anterior, faço dois pontos. E ponto sobre ponto nos demais, que são cinco, totalizando sete, é assim como fizemos ali no início, tá? Aqui já tenho cinco, seis e sete. Ponto sobre ponto, e os dois no intervalo, sete pontos. Então, eu fiquei com dois bloquinhos de sete pontos altos, assim como a nossa terceira carreira. Agora, eu sigo normal em todos os bloquinhos. Duas correntes, venho no próximo, ponto sobre ponto. Aqui já tenho cinco, e no intervalo, dois pontos, completando o bloquinho de sete pontos altos. Duas correntes, venho aqui no próximo intervalinho de três correntes, faço dois pontos altos. E ponto sobre ponto nos demais aqui, que são cinco. Concluindo aqui meu último ponto, então, eu fiquei no total de sete, contando com os dois aqui no intervalo, certo? Duas correntes, e repito nos demais. Bom, gente, concluindo aqui, já terminei a carreira, meus bloquinhos de sete pontos, e finalizei com duas correntes, um ponto alto na terceira correntinha. Próxima carreira, novamente, cinco correntes. Viro o trabalho. Agora, nossos bloquinhos voltarão a ficar com dezesseis pontos cada bloquinho, tá? Assim como a nossa primeira, a segunda, aliás, perdão. Assim como a nossa segunda carreira, tá? Então, eu fiz aqui as cinco correntes, faço um pontinho alto já no primeiro, já formo aqui meu quadradinho vazio. Já conto também, como o meu primeiro ponto, vou sobrepondo ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. Como aqui eu tinha sete pontos... Então, eu já fico com sete pontos novamente. No intervalo de duas correntes, eu faço dois pontos altos. Então, já tenho um total de nove. E agora, os outros sete, eu vou sobrepondo ponto sobre ponto. Então, aqui eu já tenho dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Certo? Então, eu fechei aqui meu bloquinho, olha. Concluí meu desenho, voltando a ficar com dezesseis pontos, assim como a nossa segunda carreira. Duas correntinhas entre um bloquinho e outro, venho para o próximo e repito o mesmo procedimento. E nos demais também. Vou adiantar o meu, já volto aqui com vocês. Bom, gente, finalizando aqui mais uma carreira, duas correntes, pulo duas correntes de base. Na terceira, sempre um pontinho alto. Então, ficamos assim, fechamos aqui, olha, o nosso desenho, tá, gente? Agora, pra finalizar totalmente, a gente vai fazer essa carreirinha de bloquinhos vazio, igual a nossa primeira carreira. Que será a divisão entre um bloquinho e outro aqui no comprimento, olha. Finalizamos aqui um desenho, acabamos de finalizar juntos. Agora, nós vamos fazer essa divisão aqui, que é entre um bloquinho e outro, certo? No comprimento, é só você ir acrescentando quantos bloquinhos você desejar. E aí, como eu citei, pode fazer tapete pra sala, pode fazer passadeira, pode fazer trilho de mesa no fio quatro, que fica bem bacana também. Pra fazer aqui essa carreirinha agora, a gente sobe ainda cinco correntes. Ou quatro, como você preferir, vira o trabalho. Ponto alto já sobre o primeiro ponto. Já formando o bloquinho vazio aqui da lateral. Duas correntes, pula dois pontos de base, no próximo, um pontinho alto. Duas correntes, pula dois pontos de base, no próximo, um pontinho alto. Vai dar certinho ali, ó, nesse intervalinho aqui, que vai permanecer intervalo até o final. Duas correntes, pulo dois pontos, um pontinho alto no próximo, duas correntes, dois pontos, um ponto alto no seguinte. Duas correntes, pulo dois pontos, um ponto alto no próximo. E aqui a gente mantém o intervalo, que é duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. E segue até o final. Bom, gente, finalizando aqui, duas correntes, pulo dois pontos, um ponto alto no próximo, duas correntes e meu último bloquinho. Pulo duas correntinhas, na terceira, um pontinho alto. Meu último bloquinho, ficando com vinte e cinco bloquinhos novamente, olha, igual aqui o início do nosso trabalho. Agora, é só repetição, tá, gente? Não tem segredo. Você vai voltar aqui na segunda carreira, fazer tudo que foi feito na segunda carreira, depois tudo que foi feito na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava. E assim, só vai repetindo os desenhos desta forma aqui, todos iguais. Então, como já gravei, já fiquei juntinho com vocês até formar o desenho, é só você voltar o vídeo ou ir olhando no próprio desenho já trabalhado e ir repetindo nos seguintes, tá? É só isso. O mesmo procedimento sempre aqui no início, subindo cinco correntes ou quatro, como eu citei. E ir montando seus desenhos por quantos desenhos você preferir aí. Eu vou adiantar o meu aqui, então, e já volto finalizando o acabamento juntinho com vocês. Bom, gente, já adiantei aqui a minha peça, o tapetinho da pia, e eu trabalhei por um total de seis desenhos, tá, gente? Olha, aqui foi o início, nosso primeiro desenho formado, então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis. Se você quiser maior, é só você fazer mais um desenho. Quer fazer uma passadeira? Vai fazendo a quantidade de desenhos até atingir a medida que você precisa e depois finalize com o bico de acabamento, tá, jóia? Bom, e agora nós vamos iniciar, então, o bico de acabamento. Finalizei aqui minha última carreira, reparem que eu finalizei, gente, ó, com bloquinhos abertos, tá? Exatamente, ó, como fizemos aqui na divisão de cada desenho. Então, eu finalizei assim como nós iniciamos a nossa peça, com bloquinhos vazios também. Agora, finalizei essa última carreirinha, eu vou subir aqui três correntes. Uma, duas e três. Laço meu fio, eu venho por trás desse último pontinho e faço três pontos altos. Um, dois... E três. Eu vou descendo agora, ó, por toda essa lateral maior aqui, não na lateral menor, tá? Eu vou contornar aqui agora. Então, eu vou virar meu trabalho pra facilitar. Fiz os três pontinhos altos, eu vou pular essa carreira. Eu não trabalho aqui dentro, eu pego com um pontinho baixo, olha, em cima dessa divisão aqui. Em cima do ponto alto, um pontinho baixo. Certo? Então, eu pulo essa carreira. Faço novamente três correntes. Laço o fio, venho aqui em volta desse ponto, por trás desse ponto que é da próxima carreira, e faço três pontinhos altos. Dois e três. Meus pontos são bem apertadinhos, tá? Uma dica que eu quero trazer pra vocês aí, que tem um ponto mais soltinho, pode fazer dois pontos altos apenas, pra não criar babados aqui no seu acabamento, tá? Eu tô fazendo três, você pode fazer dois. Bom, novamente, então, fiz os três pontos, eu pulo essa carreirinha aqui, e venho com um pontinho baixo, olha, sobre o ponto alto, nessa divisão de carreira. Faço um pontinho baixo aqui, sobre ele. Então, eu já fiz aqui mais um acabamento. E eu vou contornar toda essa lateral dessa mesma forma. Fiz o pontinho baixo, subo três correntes, já venho sobre este ponto alto desta carreira, e faço três pontos altos. Se o seu ponto for muito soltinho, você pode fazer apenas dois, assim, e já pegar com ponto baixo no próximo, tá? Eu estou fazendo assim com três, assim como eu fiz aqui no meu porta-papel, olha. Feito, então, os três pontos, eu pulo esse ponto, venho sobre o ponto alto na divisão da carreira, e prendo com um ponto baixo. Então, eu vou adiantar toda essa lateral e já venho aqui juntinho com vocês. Bom, gente, já estou chegando aqui no finalzinho dessa lateral, olha. Fiz por toda a lateral, mesmo procedimento, estou nos últimos bloquinhos, fiz aqui os três pontos, vou pular esse bloquinho, venho sobre o ponto alto, prendo com ponto baixo, subo as três correntes, e preencho aqui esse último bloquinho com três pontos altos. Um, dois, e três. Ficando assim. Agora, pra ficar bonitinho aqui o nosso cantinho, nós vamos ir sobre este pontinho alto, ou seja, nessa última correntinha, prender com um pontinho baixo. E já dar início, olha, a essa lateral menor aqui agora. Então, eu prendi ali no mesmo pontinho, com um ponto baixo, já subo três correntes. Venho nesse mesmo intervalinho e faço três pontinhos altos. Um, dois, e três. Pra você que tem um ponto mais soltinho, faça apenas dois. Então, aqui no cantinho fica assim, um do lado do outro, tá? Feito os três pontos, eu pulo esse outro bloquinho, venho sobre o ponto alto à frente, olha, e prendo com um ponto baixo. Esse fiozinho aqui é lá do início, tá, gente? Depois é só cortar. Então, o nosso cantinho, ele fica dessa forma aqui, ó. Prendi com um ponto baixo, agora eu vou seguir com o mesmo procedimento por toda essa lateral menor. Três correntes. Nesse mesmo ponto aqui, nesse mesmo bloquinho, três pontos altos. Feito aqui os três pontos, eu pulo o próximo espacinho, venho sobre o ponto alto e prendo com ponto baixo. Vou adiantar também essa parte menor e já venho com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando essa lateral menor também. Vou fazer aqui no meu último espacinho, olha, prendi com ponto baixo, três correntes. E por trás do ponto, três pontos altos. Dois e três. E pra ficar o mesmo acabamento aqui do outro cantinho, eu já vou virar aqui a minha peça, trabalhar por toda essa lateral aqui também, ó. Do mesmo jeito, tá? Então, eu venho sobre este pontinho, tá vendo? Ó, na divisão da carreira e prendo com ponto baixo. Certo? E já sigo daqui. Três correntes, venho por trás do ponto, três pontos altos. Sempre pulo a próxima carreira, olha. Eu pulo aqui e venho no pontinho alto, prendo com baixo. Já subo três correntes, inicio tudo novamente por toda essa lateral. E chegando aqui na outra lateral menor, o mesmo procedimento também, tá, gente? Então, eu vou adiantar e já venho finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, já adiantei o meu aqui, já fiz por toda a lateral aqui maior também. E a lateral menor. Já cheguei aqui aonde nós iniciamos, olha. Fiz as três correntes, três pontos altos nesse último bloquinho. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, olha, bem aqui no pezinho, onde eu iniciei aquelas três correntes pra fazer o primeiro acabamento. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, olha. Finalizamos, então, aqui a nossa peça. Pode estar cortando o fio. Lembrando também, gente, que se você tiver mais habilidade no crochê e quiser adaptar outro bico de acabamento, fique à vontade aí, tá? Fiz o baixíssimo, agora eu passo aqui por dentro da laçadinha. Dou um nozinho, vou levar esse fiozinho aqui para a parte do avesso. Pego sempre uma agulhinha mais fininha pra me ajudar aqui. Trago esse fiozinho aqui para a parte de trás, passando por um fiozinho, olha. E vou estar dividindo esse fio em duas partes. Como é o fio seis, eu coloco três pra cá, três pra lá, olha. Passo por dentro de outro fiozinho ainda aqui no avesso e dou uns dois nozinhos. O excesso pode esconder aqui também. Agora, é só cortar. Essa pontinha que fica aqui, ó, se você preferir, você pode dar um pinguinho da cola pano, da círculo. Eu sempre faço isso porque eu acredito que o arremate fica bem mais seguro, tá? Ela é muito boa. Bom, gente, já fiz aqui meus arremates, então. Meu tapetinho dobradinho aqui, ó, fica certinho, tá, gente? Perfeitinho. E eu finalizo também mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu joinha, que é muito importante para a divulgação e o crescimento do nosso canal. E ative também o sininho de notificações, se você ainda não ativou, porque vai vir as demais peças pra você estar compondo aí o seu joguinho de banheiro, tá, jóia? Muito obrigada pelo grande carinho, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.